Aconteceu a votação nesta terça-feira, dia 23 de maio. O governo Lula ganhou. Dá uma olhadinha no que isso representa para os beneficiários do programa Bolsa Família. Vocês lembram que o presidente Lula queria blindar salário mínimo e também blindar o reajuste do Bolsa Família? Dá uma olhadinha no teu celular para você ver o que foi que aconteceu. Preste atenção para você entender. Foi uma grande derrota para os beneficiários do Bolsa Família. A notícia não foi boa. A notícia foi péssima. Para agradar o governo Lula, Cajado blindou o salário mínimo, a pedido do próprio presidente, e tirou das novas regras. Já o Bolsa Família, por sua vez, olha o que aconteceu. O que aconteceu com o Bolsa Família na votação desta terça-feira? Estou falando do arcabouço fiscal. Olha, o Bolsa Família, por sua vez, não poderá ter aumento real acima da inflação em caso de descumprimento das metas. Vou repetir essa informação, que é péssima para os beneficiários do Bolsa Família. Para agradar o governo Lula, o parlamentar, o Cajado, ele blindou o salário mínimo, a própria pedido do presidente, e tirou das novas regras, que foi aprovada aí no arcabouço fiscal. O Bolsa Família, que o presidente Lula também queria, que fosse blindado, não poderá ter aumento real. Ou seja, acima da inflação em caso de descumprimento das metas. Consideração que não aconteceu. O presidente Lula pediu, mas só foi aceito um pedido no salário mínimo. Vai continuar com reajuste. O Bolsa Família, não. Não entre aspas. Alex, isso significa uma péssima notícia para todos os beneficiários. Uma péssima notícia. Gente, próximo mês teremos a votação. E no próximo mês, muita coisa vai acontecer. Depois do dia 30 de junho, o que for acontecer com o Bolsa Família, não adianta mais a gente lutar. Se não conseguir a maioria dos votos, por exemplo, as mães-chefes, R$ 1.200, vai acontecer a votação daqui para o dia 30 de junho. Se for reprovado, se for derrotado, um abraço. Esqueça essa história de mães-chefes, R$ 1.200. Então, dá uma olhadinha. A Câmara aprova com folga arcabuço fiscal em Vitória para o governo Lula. E aí a informação que saiu. O plenário da Câmara aprovou na noite dessa terça-feira por 372 votos a favor e 108 contra. O texto base do projeto que criou o novo arcabuço fiscal, dando adeus aí ao teto de gastos. Principal medida econômica do governo Lula. Deputados agora analisam as sugestões de alteração no texto. E aí, eram necessários pelo menos 257 votos favoráveis para aprovar o texto. 257 votos era suficiente. Conseguiram 372, mais de 110 votos pela frente. Ou seja, muito apoio, muita liberação de verba para os parlamentares ir para o lado do governo e aprovar. Teve muita divergência, porém, por exemplo, no partido do ex-presidente Bolsonaro, que é o PL, muitos queriam votar a favor, muitos queriam contra. E ficou essa troca, o partido liberou. Não, vocês votam como vocês quiserem. Resultado, foi liberado o verbo, muito apoio para vários parlamentares, principalmente aqueles que iriam votar contra. O que isso significa? Que no próximo mês, mês de junho, naquelas 257 emendas, tem vários parlamentares indecisos. E, de novo, vai rolar conversa, apoio. Pessoal, vota a favor da gente, do governo, e a gente libera. O que é que você quer para a sua região, para a sua cidade, para o seu estado, qual é a verba, então a gente libera. Você vota conosco, são 257 emendas, ou seja, o poder da liberação da verba e não a população é que está influindo na votação. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? 1.200 reais está em risco. Os 100 reais para as crianças de 7 anos acima e também para as grávidas e as lactantes, que no próximo mês de junho vai começar com 50 reais, a gente quer 100 reais, também está em risco. O Bolsa Inclusão, para pagar o dobro para as famílias que têm deficientes, em vez de receber 600, receber o dobro, também está em jogo. Está sendo ameaçada a aprovação. O 10 terceiro do Bolsa Família está sendo ameaçada a aprovação. O Vale Gás, para se tornar um programa constante, um programa fixo, também está ameaçado. Vocês estão entendendo aí? Por quê? Porque não está dando a pressão necessária. Nós não estamos conseguindo, por exemplo, quando eu peço para você compartilhar o nosso vídeo, é nesse sentido, para viralizar, para conscientizar, olha o que está acontecendo. Foi uma grande derrota para os beneficiários do Bolsa Família. Queríamos o reajuste igual ao salário mínimo. Todo ano o reajuste acontece com o salário mínimo. Com esse arcabouço fiscal, essa nova fórmula fiscal do governo, que deu adeus ao teto de gastos, eles deram sim ao salário mínimo e não ao reajuste para os beneficiários do Bolsa Família. É triste, mas é a verdade. E agora, Alex, e agora, José, como fica, né? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso, estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Olha, eu sempre digo que uma pessoa informada vale por muito. E o governo tem medo quando a gente passa a informação correta. Por exemplo, nesse momento, eu fiquei até pensando assim, pasmem, o governo está anunciando aí um curso, deixa eu mostrar para você, para você saber tudo sobre o Bolsa Família, para você procurar seus direitos, conhecer a fórmula do Bolsa Família, os benefícios. Olha só, curso Bolsa Família na Saúde. Inscrições terminam no próximo domingo, dia 28 de maio. São 600 vagas para profissionais da saúde, estudantes e demais interessados que acompanham a iniciativa nos estados e no município. Isso aqui é uma formação profissional. Tá, gente? Então, é um curso. Vai terminar domingo, agora, dia 28. O prazo para inscrição no curso Bolsa Família na Saúde, por meio da plataforma Universus. A oferta educacional é gratuita e tem carga horária de 20 horas. São 600 vagas para profissionais da saúde, estudantes e demais interessados que acompanham a iniciativa nos estados e municípios e que atuam ou atuarão diretamente no programa. Olha, eu vou ser sincero com você, isso aqui é um curso para você ficar à paz de tudo, para você entender o que é que está acontecendo, para você entender tudo sobre o programa Bolsa Família e, lógico, ir atrás dos seus direitos e ensinar, inclusive. Esse curso vai ter a seguinte habilitação. Por exemplo, o que é o programa Bolsa Família, principais características do programa Bolsa Família na saúde, os compromissos do SUS no programa Bolsa Família, as condicionalidades de saúde. Próximo mês de junho teremos aí novos benefícios, assistência integral à saúde do público beneficiário, organização da saúde, vigências, o sistema de gestão do programa Bolsa Família na saúde, a operacionalização do sistema e as funcionalidades do sistema. Então, se você, eu recomendo você participar, são 20 horas, tá? O que é que você deve fazer para participar desse curso? É simples, ó. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Escrever-se. UniversUS, Bolsa Família na saúde. O objetivo é promover a compreensão das principais características do programa Bolsa Família na saúde, o seu funcionamento nas três esferas, federal, estadual e municipal, tá? Aqui tem o público-alvo, a emenda, mais informações, enfim, 600 vagas, num instante acaba, gente. Ó, inscrever-se. Tá vendo esse link? Vou deixar esse link aqui no final desse vídeo aqui embaixo para você que tem interesse. Olha, se vale a pena, eu recomendo, tá, gente? Eu recomendo você, principalmente estudantes, pessoas da área de saúde, de repente sua filha que está estudando aí, eu recomendo que são 20 horas e o prazo acaba agora domingo, tá? Se você tem interesse, então, comenta aqui, vou deixar aqui embaixo agora no final do vídeo. Beleza? Certinho? Compartilha esse vídeo, tá, gente? Ó, atenção você que mora em Pernambuco, eu já vi de novo novos rumores que poderá acontecer o empréstimo no estágio de Pernambuco para pagar o 10 terceiro do Bolsa Família, mas são apenas rumores. Tivemos um breve contato nessa última terça-dia 23, mas a informação que a gente recebeu que ainda depende da governadora, Raquel Lira. Então, nada foi definido, tá? Próximo mês de junho teremos os 142 reais por pessoa, família maior vai receber mais, família menor recebe no mínimo 600 reais. Vai ter aí o início do pagamento dos 50 reais para as crianças, a partir de 7 anos acima, até 18, adolescentes e jovens, e também as grávidas e as lactantes começarão a receber 50 reais em junho. Os cartões do Bolsa Família, segundo a governadora, ou melhor, segundo a presidente da Caixa, a senhora Rita Serrano, vai ser iniciada em junho. Então, a gente aguarda se realmente vai ser cumprida essa agenda, confecção, entrega, enfim, são quase 8 milhões de cartões. Olha, não esquece, estamos com a campanha, a campanha do Vale Gás e a campanha do Bolsa Família, a situação de cortes. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Próximo mês, há uma grande chance de 300 mil pessoas entrarem no Vale Gás. Tivemos aí de janeiro, até agora, mais de 300 mil pessoas cortadas, e o governo não substituiu. Tudo indica que no próximo mês de junho o valor do Vale Gás de 100 reais deve baixar para 99 ou 100 reais, porque baixou o preço do gás de cozinha quase 9 reais. Então, quero meu Vale Gás no Bolsa Família, você que nunca recebeu, coloca aqui, tá? Temos 15 milhões de pessoas que têm toda a chance de entrar, só que são 300 mil vagas. E outra coisa, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família, por quê? Vai voltar o pente fino. Próximo mês, a partir do dia 26, vai voltar aí o pente fino, vai até dezembro. E não pode acontecer erros como acontecer em abril. Muita gente foi injustiçada, bloqueada. Tudo bem que o governo veio atrás e disse, olha, se houve erro, volte, faça a sua atualização no CRAS, e a gente libera o retroativo. Está liberando, mas ninguém quer passar por isso, não é verdade? Então, fica atento a isso, ok? Estou no Instagram, blog Alex, se você e a gente, um dia abençoado por Deus, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, aqui no final do vídeo, aqui embaixo, ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.